Olá tanquinhos e tanquinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma bolachinha estilo calypso sabe aquela bolacha que todo mundo gosta, que é bem crocante com uma camada de chocolate por cima e o mais legal é que essa bolachinha serve também para fazer um tipo de alfajor aqueles alfajores típicos da América do Sul, da Argentina, Uruguai e do Chile então fica comigo até o final que eu vou ensinar a fazer o calypso e também o alfajor e falar para você como rechear tá certo? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos começar a fazer a receita você vai precisar aqui de 25 gramas de farinha de coco da cerca de 2 colheres de sopa mais ou menos eu vou colocar em cima dessa peneira para peneirar, deixar ela bem fininha para ficar mais fácil de misturar também é ideal que a peneira não seja muito fina que nem aquelas peneirinhas pequenas assim que encaixam em copo porque vai ser muito mais difícil para você conseguir peneirar ali você também vai precisar de 30 gramas de farinha de amêndoas também vamos peneirar ela também vamos precisar de 40 gramas de adoçante xilitol ou você poderia utilizar 50 gramas de eritritol e o eritritol adoça um pouquinho menos que o xilitol então não recomendo que vocês peneirem o adoçante porque o furo da peneira essa pelo menos foi um pouco pequeno demais e aí ficou bastante adoçante preso neles nos furos da peneira acho que é desnecessário fazer esse tipo de coisa agora também vamos precisar de uma gema eu já separei a gema da clara também 25 gramas de manteiga é bom você já deixar ela pouco derretida porque assim fica mais fácil de misturar agora a gente vai misturar tudo bem até ter uma mistura homogênea como é uma massa que tende a ficar bem seca afinal a gente está fazendo uma bolacha é capaz de você ter que misturar com a mão no final mas não tem nenhum problema é só você lavar sua mão e utilizar a massa ficou bem sequinha bem compacta então agora você pode distribuir ela numa assadeira você já pode ir fazendo os formatos quadrados você pode abrir ela e cortar com um molde ou você pode fazer bolinhas e apertar na mão pra ela ficar redonda tá certo? eu vou fazer esse segundo método fazer bolinhas e apertar não vai ficar redondo perfeitamente mas vai funcionar aqui o meu rendeu ficou quatro bolachinhas o ideal é que ela não fique muito fina pra não ficar muito quebradiça e nem muito grossa porque senão não vai ficar tão crocante agora é só levar ao forno pré-aquecido a cerca de 180 graus Celsius por cerca de uns 15 minutos então pessoal ficaram assim os nossos biscoitinhos eles ficaram bem pouco no forno a cerca de 180 graus Celsius ou seja, não é o forno muito quente ficou por cerca de 15 minutos depois eu esperei esfriar e deixei na geladeira por cerca de uma hora porque ele não vai sair do forno tão crocante por causa que a massa leva bastante manteiga mas depois que ele fica na geladeira é que ele vai ter essa crocância característica dos biscoitos aí eles ficaram assim você pode simplesmente comê-los dessa forma eles já estão muito gostosos ou pra gente fazer o calypso de verdade o biscoito calypso eu derreti aqui 40 gramas de chocolate 70% você pode misturar com um pouquinho de óleo de coco bem pouco mesmo cerca de 5 ml a 10 eu não fiz isso e agora eu vou banhar aqui com os dois biscoitos, três pra mostrar pra vocês e aí depois eu vou ensinar como fazer o alfajor ou o carne não põe muito porque a camada de chocolate do calypso também não é lá muito grossa só uma cobertura mesmo e aí quando ele estiver quase secando você pode pegar e fazer aqueles risquinhos característicos com um palito de fósforo ou com um palito de dente, obviamente olha só como ficaram bonitos agora vamos esperar o chocolate solidificar acho que eu vou levar na geladeira pra ficar mais rapidamente pronto e agora a grande hora de experimentar o biscoito calypso ele particularmente ficou um calypso meio rústico não sei se dá pra ver aqui mas até que ficou relativamente parecido então vou experimentar agora caramba ficou muito bom mesmo recomendo que vocês façam você vê que a receita é fácil é barato e fica divino vale a pena fazer você vai se surpreender e vai surpreender a quem experimentar então fica comigo que agora eu vou ensinar como que se faz o alfajor low carb com essas bolachinhas aqui e pra fazer o alfajor low carb é muito fácil basta você pegar o biscoito calypso low carb acabei de ensinar como que se faz e rechear com a trufa low carb de chocolate que eu vou ensinar a fazer num vídeo que sai daqui 15 dias então se inscreve no canal pra não perder então você vai pegar o biscoito vai passar uma generosa quantidade de trufa dentro dele com muito cuidado pra não quebrar o seu biscoito porque ele tá bem crocante e depois vai cobrir com outro biscoito e assim teremos um alfajor maravilhoso nossa com certeza essa aqui tá muito bom vou ter que provar pra vocês pra falar como ficou nossa simplesmente divino não sei se tem como começar a inserir já mas vale a pena porque ficou muito bom então se você gostou se inscreve no canal deixa o seu like pra ajudar a gente e assiste esse vídeo aqui do lado que você vai gostar bastante também tá certo? a gente se vê numa próxima receita um forte abraço do Sr. Tanquinho um forte abraço do Sr. Tanquinho e aí e aí